Olá meninas, hoje eu resolvi trazer pra vocês uma maquiagem mais fofinha de Halloween, eu espero que vocês gostem de uma versão mais meiga de jujuba doce, porque pra mim Halloween é uma coisa meio rrrrrrrr Mas pra quem quer uma maquiagem mais fofinha e mais fácil de fazer, pra iniciante em maquiagem, essa make é super legal, make de gatinho ou de oncinha, o que você preferir É super facinha de fazer, senta aí e vem conferir comigo o tutorial Vamos começar a maquiagem fazendo os detalhes do nariz, bigodes e boca, eu vou usar esse delineador em gel da Alphalove Vamos lá E agora com o lápis de olho bege eu vou fazer o cantinho interno dos olhos, vamos fazer bem puxadinho assim, como se fosse de gatinho Vamos sombrear essa parte inferior dos olhos Vamos lá 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 Eu vou passar em toda a pálpebra essa cor caramelo do blush trio da Natura. Depois a gente vem fazendo um côncavo mais marronzinho escuro com essa sombrinha da quem diz Berenice. Um pouco de bronzer nas maçãs, têmporas e queixo. Pra fazer as orelhinhas de gato você vai precisar de um diadema e dois pedacinhos de arame. Eu moldei os arames em formato de orelha e prendi no diadema. Agora a gente vem encapando o arame com uma tirinha de renda. Eu comprei uma renda e cortei as tirinhas e fui encapando assim colando com cola quente. Pras orelhinhas a gente vai precisar cortar um pedacinho de renda. no formato da orelha e ir colando. E tcharam, está pronto nosso diadema. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.